Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a mensagem de hoje Que você entenda que as pessoas raramente vão ter contigo a mesma consideração que você tem com elas Mesmo respeito, o mesmo carinho, a mesma dedicação, o mesmo esforço Quanto menos você esperar das pessoas, menos você se decepcionará É, infelizmente é assim A gente faz toda coisa boa E a gente cria expectativa com as pessoas E não pode, não pode fazer isso Porque aí você fica ansioso, frustrado Então, essa é a mensagem, não esperar nada de ninguém Entenderam? Eu faço isso, eu só aprendi com o tempo, com o passar dos anos Você nunca pode esperar nada das pessoas Apenas faça o bem, pratique o bem, faça a sua parte Aproveite bem a sua vida É isso Então, se vocês gostaram do vídeo, clique no botão Inscreva-se Então, que todos tenham um ótimo dia E até amanhã Tchau 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 Tchau